É a primeira vez que a gente tem uma página voltada para falar sobre saúde dentro da página da INS, sem ter uma relação direta com o contrato de plano de saúde. Então, essa é a ideia, dar informações sobre saúde e como se cuidar. Então, a ideia é ter uma linguagem diferenciada com informações sobre fatores de risco, sobre hábitos saudáveis, sobre o que as pessoas devem fazer para promover a saúde nas suas vidas. A gente use também o material que as operadoras encaminharem para a gente, que tenham algum tipo de informação bacana para os beneficiários, também com uma linguagem acessível, que a gente possa disponibilizar nessa página, também aumentando a quantidade de informação que a gente possa passar para as pessoas.